Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Cês sabem que a partir dessa Weekend League, os Player Peaks do Rank 6+, vão ser garantia TOTS 91 ou mais das Top 5 Ligas, tá? Então aqui tão todos os jogadores possíveis de você conseguir através desse Player Pick. E hoje eu venho classificar com vocês essas recompensas nas seguintes questões. Filho da EA, que é aquele cara que vai tirar aqui os melhores. O Ótimo, que é uma ótima carta, uma carta ok e a carta que é forragem, tá? Então vamos fazer essa parada aí, cês podem deixar nos comentários aí também qualquer mudança que vocês fariam nessa lista. A gente começa com o Diogo Jota, tá rapaziada? Diogo Jota tem números legais. Pra mim atualmente, tá? O Jota apesar de não ser tão caro, pra mim ainda é uma carta legal. Do ladinho a gente tem o Guinabrão da Massa, vai ser bem rápido mesmo. Pra mim o Guinabrão da Massa também é uma carta legal, tá? Pra altura que a gente tá vivendo também é de boa. Temos o Carrasco aqui também, que é belezinha. Do ladinho a gente tem o Zahra Zilson. O Zahra Zilson é legal também, pra mim fica como ótimo. Aqui abaixo a gente tem o Araú. O Araú pra mim já fica como ok, tá? O Acunha pra mim também fica como ok. O Endicá é legal, hein? Hum, eu acho que o Endicá é filho da EA, tá? O Endicá acho que é filho da EA. Diaby, apesar dos números dele ser bom, eu acho ele bem em meia boca, então vai ficar como ok. O Screener também ficaria como ok. O Mayan também ok. O Alexander Arnold, tirou o Alexander Arnold. Pra mim é ok também, tá? O Salibá, mano. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai, eu vou criar uma treta. Tá, o Salimbá. Ah, o Salibá ainda ok, vai. O Salibá ainda ok, vai. O Rice também vou colocar como ok, senão vocês vão me agredir. O Payet, o Payet eu vou colocar como belezinha aqui também. Tá ótimo, tá? Se você tirar. O negócio é que os caras estão todos muito baratos, tá? Se você comparar, por exemplo, um Payet tá valendo 80, tem um cara muito bom, por exemplo. De Bruyne tá valendo 400. Essas cartas, essas caras aqui, acabam que são bons jogadores, tá? O Quadrado também tá belezinha, se tirar. O Kanadis, oh, Kanadis, Kanadis, Kanadis. Ai, Kanadis tá forragem, forragem. Kanadis forragem, tá, rapaziada? Meia direita, não entrosa. Fekir belezinha também, se tirar, tá ótimo. O Condezinho se tirar, tá ótimo também. O Dave se tirar também, tá ótimo. Agora o Sayanoglu é forragem, vai. Sayanoglu é forragem. Bruno Fernandes ok, né? Três de perna não dá, gente. Nuno Mendes, Nuno Mendes tá beleza, se tirar, né? Antrosa no time, da mesma forma que o Nuno Mendes aqui também tá belezinha. Tio Amene, tirou o Tio Amene, é Fidaiei, né, velho? Tirou o Tio Amene, é Fidaiei. Todo mundo quer um pouquinho mais caro, é Fidaiei. Laportão da Massa aqui também é Fidaiei, olha lá, o brabo pra caramba. Ó, Fidaiei tá subindo ali, né? O Alaba, o Alaba é legal, né, rapaziada? O Alaba acha que tá ok, né? Tirou o Alaba, tá ok. O Miller pra mim também tá ok, se tirar. O Brozovic é forragem. O Milinkovic e Savic eu acho que tá ok, tá? Milinkovic e Savic tá ok, tá crescendo aqui a lista dos ok, né? Vamos lá, o Bernard Silva pra mim tá ok também, né? Não tá custando mais tanto assim. O Paquetop aqui é Fidaiei, né? Tirou o Paquetop do Plurpick é Fidaiei. Lafonzudo, ok. Todo goleiro pra mim vai ser ok, tá? Rapaziada, Loriz, ok. Agora se tirar o Fred é ótimo. O Fred acho que não tá tão legal assim mais, tá? Tinha ele lá no meu time, tirei já. Porque também põe seu cano. João Félix, tirou o João Félix? Fidaiei pra caralho. O Urtuá, vou colocar no ok também. Todos goleiros ok. Tirou o Militão? Fidaiei também. Tirou o Virtus da Massa, tá ótimo, tá? Tirou o Virtus da Massa. O Neuer, ok. O Haaland, ok também, né? Pesado, boneco do posto. Kulibali tá ótimo, tirar o Kulibali. Téu Hernandes, tirou o Téu Hernandes. Fidaiei demais. Tirou o Tonale. A gente que tirou o Tonale tá ótimo, né? Tirou o Son. Fidaiei pra caralho, né? Oh, a Iêi me adotou. Tô lá. Mil Naim, forragem. Alisson, ok. Rubem Dias, tá ok também. Cancela o Fidaiei. Cancela o Fidaiei. Olha lá o Fidaiei. Aqui a gente vai atualizando a nossa lista de Fidaiei. Ben Eder, Fidaiei. Vamos pra baixo. Marquinhos, Fidaiei. Todo mundo é Fidaiei. Suárez. Suárez acha que é Fidaiei também, não é? Suárez é legal, mano. Pedro é Fidaiei. Vinícius Júnior é Fidaiei também. Enkunku é Fidaiei também. Bélico é Fidaiei também. Então assim, ó. Tem umas cartas até legais pra tirar, né? O Frimpong tirou o Frimpong. Tô na dúvida aqui no Frimpong, hein? Rapaz, Frimpong. Ah, Frimpong ok, vai, mano. Tá? Frimpong ok. O Arnold ok. Debala, Fidaiei. O Imobili Zuto pra mim é ok também. Vlahovic pra mim é ok também. O Berardi é legais, beleza, tá? Berardi é beleza. Berardi é ótimo. Manezinho, Fidaiei pra caralho. Debrunin, Fidaiei pra caralho. Van Dijk, Fidaiei também. Neymar, super filho da IEi. O Modric é ótimo, tá, rapaziada? Já testei ele, o Modric é ótimo. Levis Andoves que eu vou colocar como ótimo também, né? Dentro da área é legal. O Slaughterback, ok. E o Kimmich, Kimmich, Fidaiei. Mesmo custando só 200 mil. Fidaiei, o Kimmich. Ou não, o Kimmich é ótimo, né? Kimmich é ótimo, né? Ótimo, ótimo. O Kimmich tá bom. Rafael Leão, Fidaiei. Salah também tirou o Salah, tá ele aí. Tirou o Cristiano Ronaldo, vai pras nuvens da alegria. Messizinho também, vai pras nuvens da alegria. O Mbappé, nem se fale. O ex-cidadão aqui também. O ex-cidadão aqui foi o melhor, né? TRE Forragem. E o Fofaná. Fofaná, Fofaná ok também, tá? Então aí, ó. Pra altura do jogo que a gente tá vivendo. Talvez até uns caras aqui possam descer, tá? Vamos fazer uma recapitulada aqui, rapaziada. O Endicai é legal pra caramba. O Suárez é legal pra caramba. Tio Amendo legal. Laporte legal. Todo mundo aqui que tá no ótima carta, pra mim é... Todo mundo que tá no filho daí, na verdade. Pra mim tá bem filho daí mesmo, tá? Todo mundo que entrar aqui, tá de boa. Talvez até a gente pudesse descer, talvez, tipo, Tio Amendo pra ótimo, né? Mas são jogadores bem legais. No ótimo. Acho que o Jotinha, beleza? O Gnabry, Carrasco, Zahá. Tá belezinha também no ótimo, tá? Os OK que também acho que tá bem belezinha. Acho que eu não subiria ninguém, nem desceria ninguém, tá? O pessoal pode falar, pô, o Learrovic é ótimo e tal. Mas o Arroboate é pesadão, mano, tá? Eu já testei com ele. Ele é muito pesado. Eu acho difícil comparar, por exemplo, o Learrovic com outro cara ali da lista de cima. Tá? Eu gostei de jogar com ele. Mas é um cara, assim, que tá... Pra mim é mais ou menos. E de forragem mesmo. É óbvio que muita gente vai usar goleiro de forragem. Mas tem poucas cartas. Então, assim... A grande maioria vai tirar esses caras aqui dessa lista de OK, tá? Vou até fazer uma contagem pra vocês. Então, tem 27 cartas que, na minha opinião, são muito boas. 19 cartas ótimas. 25 cartas OK e 5 cartas forragem, tá? Então, assim... Tem tudo pra premiação ser até legal, né? Mas você pode ter certeza que essas cartas aqui do ótimo pra baixo vão dar uma despencada saborosa de preço, tá, rapaziada? O Fred talvez possa até subir aqui pra filha da EA e tal, porque ela é assim de skill e tal. Mas ele começou a errar muito o passe do meu time. Aí eu acabei tirando ele, por isso eu coloquei ele aqui. Mas de toda forma aqui, tirou aqui do ótimo pra cima, você pode ficar tranquilaço. Dois de baixo do OK aqui, se você tirar o Bernard Silva, legal, dá pra usar, beleza, né? O Arnold também. É, o Vlharovic também dá pra usar. Dá pra usar, mas não é aquele negócio que você fala assim, opa, pera aí, gente. Mitei demais, meu time agora é o melhor. Fechou? Tamo junto, então. Espero que vocês tenham gostado da resenha básica pra vocês aí. Aquele abraço é nóis. Se inscreve no canal, ative o sininho. E eu fui. Se inscreve no canal, ative o sininho.